Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ensinar vocês a fazer algumas marcações em foto no Photoscape Pro, tá? Como é que se faz isso? Vou colocar algumas setas e nomes também. A imagem é de um mapa e estou trabalhando aqui para sinalizar algumas coisas no mapa e decidi mostrar para vocês como se faz isso no Photoscape Pro. Eu sou o João Macedo, vamos lá! Vamos abrir o Photoscape Pro, entrar aqui em Editor, certo? E agora vamos para novo, fazer uma marcação. Vamos marcar 1920x1080, que é Full HD, certo? E agora vamos escolher uma imagem, que é o mapa, onde eu vou assinalar onde a minha rádio é mais ouvida. Desta forma você vai aprender também a mexer com o Photoscape Pro. Espero que possa ajudar vocês com isso. Vamos dar uma olhada aqui, escolher o meu mapa, que está aqui, já fiz um print no meu computador. Olha como ficou pequenininho. Então, nós vamos dar uma esticada, puxar aqui, puxar aqui em cima agora. Para deixar ele bem centralizado, vamos colocar ele aqui no canto, certo? E vamos esticar um pouquinho mais. E quando está marcado aqui, eu não consigo puxar um canto só. Está vendo? Eu puxo e aumenta o mapa. Então, para isso não acontecer, eu tenho que desmarcar as proporções. Agora, ó, viu? Esticou. Ficou solto. Eu posso puxar para qualquer canto que ele vai. Aqui estão os países que ouvem a rádio memória. E eu vou começar a marcar então. Então, para isso, eu vou entrar no Média, né? Média Radio, para ver o mapa no Média. E aqui está, aquela mesma imagem que eu fiz o print, mostrando os países. E aqui eu posso ver quais são os países. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho no meu navegador, para poder ver melhor. Está mostrando aqui já, ó, Canadá, Estados Unidos aqui em cima e embaixo, né? Aqui embaixo também, Estados Unidos. Não só aqui em cima. Principalmente na parte de baixo, Estados Unidos é mais considerado. E aqui estão os países e a audiência da minha rádio. Certo? Vamos para o que interessa então. Vamos começar a colocar nomes. E colocar também uma seta. Para isso, eu vou vir aqui em... Vir aqui em figura. Vamos em seta aqui. Lembrando que eu estou usando o Poto Escape Pro. Tá? Vamos escolher uma seta, esta aqui, ó. E vamos trabalhar direto agora com ela. Vamos diminuir, está muito grande, né? Vou marcar Estados Unidos aqui. E vou marcar lá embaixo também, tá bom, gente? E... O mapa mais conhecido dos Estados Unidos é essa parte de baixo, não essa parte aqui de cima. Mas já que eu comecei por aqui, vamos marcar por aqui para ficar bem fora da posição dos outros nomes que eu vou colocar. Agora, texto. Vamos digitar aqui... O nome, né? Do país... Que ouve a minha rádio. Estados Unidos. Estou colocando todos os países que ouviram a minha rádio. No mês de agosto. Tá uma inclinadinha? Melhor, né? Tirar esse negrito que fica muito marcado. Diminuir bem... Bem pequenininho, né? Para ficar bem discreto. Então, vamos colocar aqui. Vamos diminuir um pouquinho mais. Pronto. Tá bom esse tamanho, né? Outro país que eu vou marcar é o Canadá. Vamos acelerar então? Para fazer bem mais rápido. Vamos lá, Canadá. Preparando as setas. Eu vou duplicando as setas, tá? Você clica aqui, ó. E duplica as setas. Já estou preparando bem rapidinho para não ficar aí perdendo tempo. Colocar todas as setas aqui. Colocar Canadá. Beleza? Vamos ver outro. México. E duplica o México. E duplica o México. E duplica o México. Dá uma acelerada, né? Bem speed race. Equador. Equador. Vamos lá. Vamos lá. Texto. Chile. Vou fazer mais um texto aqui. Brasil. Brasil. Finlândia. Vamos lá. França. Portugal. Grécia. Japão. Bolívia. Nebo e sal. Bélgica. Eterlândia. Ou países baixos, né? Acertar Bélgica aqui, ó. São os países que ouvem a minha rádio. São esses aqui, ó. Certo? E agora, vamos salvar. Desejo expandir? Sim. Clico aqui, ó. Pra salvar. E pronto. Tá salvo lá. Nas minhas imagens no meu computador. Agora vamos ver como ficou. Depois de tudo pronto. Já marquei aqui, ó. Coloquei Estados Unidos aqui embaixo também. E olha aí como ficou. Gente. Dê o seu joinha, tá? Curta. Faça comentários. Se você quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar que a gente vai estar respondendo pra vocês por aqui. Grande abraço.